Jocely, o principal objetivo dessa associação é para unir forças, porque esses 11 municípios juntos somam mais de 200 votos. E aí, o município junto, esses prefeitos juntos, eles praticamente buscam a mesma causa, que é melhoria na saúde, educação, estrada, segurança. Então, assim, para eles irem buscar junto, principalmente ao governo do estado, um município sozinho e buscar recurso, fica muito difícil, se a gente contar, por exemplo, com municípios pequenos, igual tem os nossos aqui próximos, os nossos vizinhos, Tarrafas, Antonina. Então, assim, para eles chegarem junto às forças políticas maiores, né, e buscar melhoria, buscar recurso aqui para os municípios, para os municípios deles fica muito difícil, por conta que eles têm pouco voto. E todo mundo junto, quando precisar e cobrar das autoridades maiores, eles vão em nome da associação. Então, assim, o objetivo é principalmente esse, né, mas lá eles debateram bastante, nós debatemos bastante sobre a questão da saúde, da saúde e da educação, né, que é o retorno às aulas, essa forma de como as aulas vão retornar, o que se está pensando, o que cada município está pensando, está decidindo aí para o retorno às aulas. Hoje foi, hoje foi o principal, os principais temas foram esse, mas a associação em si, o Ítalo, foi quem realmente pensou em reativar essa associação, já pensando em unir força por conta do número de votos quando junta esses 11 municípios, para eles buscarem recurso, melhoria para o município, quando forem cobrar, eles irem cobrar através da associação e não em só um prefeito, vai os 11 prefeitos, né, os 11 municípios cobrar, cobrar dos deputados, do governador, do governo federal, esse é o objetivo. Também discutiram a questão da eleição, da prece, né, que vai acontecer logo mais e que a região aqui não participa, né, nunca tem ninguém da mesa aqui da nossa região. E eles vão se reunir também para colocar um nome e já levar esse nome para participar também da mesa, né, da mesa diretora da prece, porque eles alegam, né, principalmente os prefeitos veteranos, que lá tinham três reeleitos, que quando chega a eleição da prece, quando eles chegam lá, já está tudo montado, já tem a chapa montada, tudo só para votar, eles não sabem nem como acontece e aqui eles nunca puderam participar, né, aí também vão reivindicar uma cadeira, né, na mesa diretora da prece. Aí a reunião foi para isso, para, né, conversar com todos os prefeitos destes municípios citados, para saber se todos concordavam em reativar, né, a associação para juntos se fortalecerem.